E hoje estou com super batata, não vou contar saladas para vocês, nem deixar vocês fazerem o aleoporo. A gente vai estudar muito. E se vocês não entenderam nada do que eu falei agora, fiquem aqui comigo. Hoje vamos ver juntos o vocabulário dos legumes, das verduras e também vamos ver algumas expressões que usam os legumes em francês. Antes de começar, se você não for inscrito ainda neste canal, pode se inscrever agora e apertar o sino para receber bem as notificações. E se você não se inscrever agora, o seu computador se autodestruirá em dois minutos. Brincadeira! Bom, para começar, um legume em francês se diz un légume. Un légume. Você usa para falar de legumes e de verduras. Por exemplo, em português fala frutas e verduras, em francês, les fruits et légumes. Não, les fruits et légumes. Pode ainda fazer a ligação entre o S de fruit e o E. Les fruits et légumes, frutas e verduras. Vamos começar com os legumes, raízes, les légumes, racines em francês. Por exemplo, la pomme de terre. La pomme de terre, literalmente a maçã da terra, que na verdade é simplesmente a batata. La pomme de terre. E você pode ouvir também la patate. La patate também é a mesma coisa. Existe, claro, la patate doce. La patate doce. A batata doce. Le radii. Le radii, que é rabanete. La betrave. La betrave. O segundo E meio que não se pronuncia, né? La betrave. La betrave. A beterrave. La carote. La carote. A cenoura. Le gingembre. Le gingembre. Gengibre. E le navé. Le navé, que é nabo. Eu estou tentando dar o máximo possível, mas qualquer coisa pode deixar comentário ou simplesmente procurar na internet, que certamente você acha as traduções, tá bom? O que? Le bulbe. Le bulbe, que é bobos. Nossa, não consigo nem falar isso em português. Bobos, né? Le bulbe. Por exemplo, laie. Laie. Olhe bem a pronúncia. Laie, que é o alho. Lognon, que é cebola. E realmente, presta bem atenção aqui na pronúncia, né? Escreve o i, que normalmente seria o som de ua, mas não se pronuncia ua, uagnon. É bem o-nion. Então depois tem o som de nh, que é g-n, né? Nh, e depois o som de um, que é nasal. Lognon. Lognon, a cebola. Outra categoria são os legumes, flores, les légumes, fleurs. Oh gente, sobre as categorias, é só pra organizar. Se tiver um legume perdido, uma coisa que não tá no lugar certo, desculpa. Eu pesquisei sim pra escrever este vídeo, mas também eu não tô pretendendo fazer um master em legume, né? Então me perdoe qualquer coisa. Tá, le legume, fleur. Nós temos le chou, fleur. Le chou, fleur. Que é? Cove, fleur. Le brocoli. Le brocoli. Brocoli. L'artichaut. L'artichaut. L'artichaut é alcachofre. Les légumes, feuilles. Os legumes, folhas. L'épinard. L'épinard. O espinafre. Le céleri. Le céleri, que é aipo. Ih, eu não gosto. Je n'aime pas le céleri. Les salades, em francês, la salade, né? É todo tipo de arface. L'endive. L'endive, que é indiva. La roquette. La roquette, que é rúcula. E, muito mais, claro, mas não vou fazer todas agora. Les légumes, fruits. Agora, os legumes, frutas. Tá? L'aubergine. L'aubergine é berinjela. Le concombre. Le concombre, pepino. La courgette. La courgette, abobrinha. Le poivron, é pimentão. Le poivron rouge, vermelho. Le poivron jaune, amarelo. Le poivron vert, verde. La tomate, em francês, é féminino. La tomate. Les haricots verts. Les haricots verts, que são vagens. Les légumes secs, agora. Os legumes secos, principalmente leguminosos. Les leguminosos. Les haricots. Les haricots. Feijão. A gente usa isso no plural. Les lentilles. Les lentilles. Lentilha. Les poachiches. Les poachiches. Grande bico. Cuidado, por favor, para não dizer grão de bico. Para dizer grão de bico, né? Grão de bico seria tipo grão de cabrita. Poachiches, grão de bico. Les poachiches. E agora eu vou passar para vocês umas 5 expressões que usam nomes de legumes. A primeira expressão que eu queria passar para vocês é raconter des salades. É a expressão que eu usei na introdução deste vídeo. Raconter des salades significa contar mentiras. Literalmente, contar alface, né? Mas é contar mentiras. Você pode usar, por exemplo, Tu é en train de me raconter des salades. Je le sais. Tu é en train de me raconter des salades. Je le sais. Você está contando mentiras para mim. Eu sei disso. Ou você pode simplesmente falar Ce são des salades. São mentiras. Ce são des salades. Tem que usar sempre no plural. Você não pode falar RACONTER DE LA SALADA Que aí ninguém vai entender. RACONTER DES SALADES. Segunda expressão é AVOIR LA PATATE Que eu usei também na introdução deste vídeo. Que significa TER MUITA ENERGIA. AVOIR LA PATATE J'ai la patate aujourd'hui. J'ai la patate aujourd'hui. Hoje eu estou com muita energia. Ou pode simplesmente falar QUAL PATATE Quanta energia. QUAL PATATE Cuidado Cuidado Porque patate Pode ser usado também Para chamar alguém de bobão. Por exemplo A pessoa acreditou Na mentira Que você acabou de contar Para ele Você pode falar ME NÃO PATATE Tipo NÃO BOBÃO Você está Tipo NÃO Estava brincando NÃO PATATE Você pode acrescentar NÃO PATATE J'estou raconte de salada NÃO BOBÃO Eu estou contando mentiras NÃO PATATE J'estou raconte de salada Tá bom? Terceira expressão Que eu separei para vocês É ETRU CHU ETRU CHU Literalmente SER COVE Que na verdade Significa SER FOFO BONITINHO ADORÁVEL NÃO Você pode Por exemplo Falar Ele é CHU Ce petit chien Ele é CHU Ce petit chien Ele é muito fofo Esse cachorrinho NÃO Ou você pode Também Chamar Uma criança NÃO Falando assim Vien mon petit chou Vien cá meu fofinho NÃO Vien mon petit chou Tá bom? Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Literalmente As cenouras Estão cozidas Mas que na verdade Significa Ah Já era Já era Deu tudo ruim Já era Ah Les carottes sont cuites Por exemplo Você tá atrasado E você vai perder O show da Beyoncé Por exemplo Você pode falar Les carottes sont cuites Se bem que Não sei se essa expressão Essa expressão É mais uma expressão Do meu pai Não sei se é bem Uma expressão De quem vai assistir O show da Beyoncé Enfim Você tá atrasado Vai perder Pode falar Ah Les carottes sont cuites Você pode ainda Pra parecer bem francês Mesmo acrescentar Um non mais là Falando assim Non mais là Les carottes sont cuites Non mais là Les carottes sont cuites Tá Não tem muita tradução Pra isso Mas a gente Fala muito Quinta expressão Que eu separei Pra vocês É Être o petit oignon Être o petit oignon Que significa Estar muito atencioso Cuidar bem Por exemplo Ou ainda pode falar Estou sendo tratada Com muito cuidado Aqui E na verdade Eu separei Uma sexta expressão Porque eu não sei contar Até cinco Mas tudo bem É a expressão Bônus Faire le poirot Literalmente Significa Fazer o alioporo Que foi a expressão Que eu passei também Na introdução Deste vídeo Na verdade Pode ser traduzido Por ficar esperando Fazer o alioporo Por exemplo Tu étais où? Je fais le poirot Depuis une heure Tu étais où? Je fais le poirot Depuis une heure Você estava onde? Eu estou esperando Aqui Estou esperando A uma hora Existe até Um verbo Que é Poiroté Que a gente Poderia dizer Alioporar Tá? Então Regarde le mec Dans le café Il poirote toujours Regarde le mec Dans le café Il poirote toujours Olha esse cara Aí no café Ele está esperando Até agora Ele ainda está esperando Il poirote toujours Então Poirote Verbo do primeiro grupo Verbo regular Você pode usar Já, já Arioporar Merci mes petits choux D'avoir passé Ce moment avec moi Laissez un like Sous cette vidéo Si elle vous a plu Pour m'aider A divulguer mon travail Je vous embrasse Et je vous dis À la prochaine Ciao Sous cette vidéo